Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E, pessoal, uma dúvida que eu recebo bastante é sobre... Martins, será que a lei da atração funciona realmente? Qual que é o segredo por trás de tudo isso, Martins? Eu não entendo. Então, nesse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre a lei da atração, você vai aprender agora. Apenas quero te falar uma coisa. Se você gosta do conteúdo aqui, se inscreva no canal, ative o joinha, tá bom? Clique aqui nas notificações para você receber os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? E lembrando, eu estou fazendo uma super promoção para você aqui. Nesse mês de dezembro, o meu curso tem um valor de R$345,00. Mas eu estou fazendo aqui praticamente te dando de graça isso aqui por apenas R$31,00. De R$345,00 por R$31,00 para você que quer reprogramar a sua mente e pensar. Ter os mesmos sentimentos e resultados que as pessoas ricas têm. Se você não investir esse valor em você, eu sinto muito. Você está mostrando para o Universo que você não se garante, que você não se valorize, que você não merece um novo conhecimento, tá bom? Se quiser, o link está aqui na descrição, tá? E pessoal, eu quero falar com vocês então sobre, será que a lei da atração funciona realmente? Essa é a grande dúvida, porque as pessoas céticas ficam assim, ah, então eu vou pensar no avião e aí tá, eu vou fechar, vou imaginar, cadê o avião? Olha que eu abri o ouro, cadê o avião aqui na minha garagem, aqui na porta de casa? Não é assim que funciona, gente. Você precisa ter em mente que a sua energia vai moldar a sua realidade, entendeu? Basicamente, a lei da atração funciona assim. Aquilo que você pensa, você gera um sentimento. Esse sentimento gera uma ação. Essa ação gera um resultado. E esse resultado alimenta uma crença que gera uma nova fase de pensamento e mais um outro sentimento e mais uma outra ação, mais um outro resultado e mais uma outra crença e assim por diante, entendeu? Então a pessoa que foi criada ali, ah, dinheiro é difícil de ganhar, opa! Isso aqui foi instalado como crença na cabeça dela. O papai e a mamãe colocou na cabeça dela, não por maldade, entendeu? Mas por acreditar que dinheiro é difícil de ganhar. Ah, o mundo é muito mal, é difícil de fazer as coisas e tudo mais. Isso gerou uma crença. Essa crença vai gerar um pensamento dentro de você. Esse pensamento vai gerar uma emoção, um sentimento que vai fazer você entrar em ação. Seja uma ação positiva ou negativa. Se a sua crença é um pensamento negativo, é uma crença negativa, você vai ter ações negativas, comportamentos negativos, como por exemplo, ah, é muito difícil ganhar dinheiro, então eu vou ficar aqui quietinho porque uma hora alguma coisa vai acontecer. Eu vou depender do governo, quando a crise melhorar. Gente, não é assim, entendeu? Agora, se for colocar uma crença dentro de você de algo positivo, você vai ter pensamentos positivos. Esse pensamento vai gerar uma emoção positiva. E essa emoção vai gerar um comportamento, uma ação positiva. A partir disso, você vai ter um resultado positivo. E isso vai reforçar a sua crença e vira um ciclo vicioso dentro de você. Um círculo vicioso, entendeu? É assim que a lei da atração funciona. Eu vou explicar de uma outra forma. Aquilo que você foca, expande. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar grávida, né? Eu conheço alguma pessoa que estava grávida, tudo mais. E na hora que ela estava grávida, parece que todo mundo, seja lá na feira, entendeu? Lá no shopping, né? Lá no barzinho, lá na padaria. Em qualquer hora que tem um monte de mulher grávida. Mas isso porque você está focado na gravidez. Então o universo vai mandar, opa, se essa pessoa está focada na gravidez, vamos mostrar mais pessoas, situações, reportagens, oportunidades de engravidar. Porque essa pessoa está focada nisso. Você entendeu? Se você troca o carro, parece que todas as outras pessoas têm um carro igual o seu. Não é verdade? Isso tudo, gente, porque a lei da atração, ela está a todo momento funcionando. Quer você queira ou não, entendeu? Então quando você inunda o seu subconsciente, inunda a sua mente, o seu cérebro, a ter pelo menos a maior parte do tempo ali e tudo mais, só pensamentos de riqueza, de dinheiro, de prosperidade, de abundância, o universo vai falar, opa, peraí. Se essa pessoa está pensando nisso o dia todo, é isso que é a realidade dela. Então vamos mandar mais oportunidades para ela ganhar dinheiro. Mais oportunidades, circunstâncias, situações para ela ter a certeza que essa é a realidade dela. Porque aquilo que você foca expande. Entendeu? Tem um exercício que eu gosto muito que é o seguinte. A gente quase não vê carro azul, carro verde ou carro azul ou carro rosa na cidade. Mas a partir do momento que você fala assim, universo, eu quero que nas próximas 48 horas você me mostre aqui pelo menos dois carros rosas ou carro azul ou carro verde e tudo mais. Gente, é incrível. Do lado do seu carro ali ou da sua moto no sinaleiro vai parar um carro rosa, um carro azul, um carro verde. Não interessa a cor que você determinou, entendeu? Ou você vai achar isso aí no Instagram, no YouTube, no Google, em qualquer lugar. O universo vai te mostrar. Então se a gente pode utilizar para isso, por que a gente não utiliza para o dinheiro? Entendeu? O universo, nos próximos 30 dias eu quero 5 mil reais a mais na minha conta. Nos próximos 30 dias eu quero ganhar duas vezes ou uma vez. Fazer 14 pontos aqui nos jogos da Loto Fácil. Entendeu? Que lembrando que se você quer aumentar as suas chances em mais de 90%, o link está aqui na descrição. É um material que tem ajudado bastante e que me permite ganhar mais de 1.200 reais por semana jogando segunda, quarta e sexta com essas técnicas profissionais, esses cálculos automáticos que o sistema faz, tá bom? Mas, se você quiser fazer parte do meu curso também, que tem essa micharia até ridícula, R$31,00 apenas aqui, entendeu? Eu vou estar sorteando as pessoas depois e vou dar de graça esse método para você, tá bom? Gente, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Entendeu? Então, eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de não me importar com dinheiro. Olha só, o meu curso é R$345,00, mas eu estou fazendo aqui pela semicharia de graça por R$31,00, porque eu não me importo se, ah, vai estar perdendo R$300,00 e tudo mais. Gente, eu não estou nem aí, eu quero te ajudar, eu acredito naquilo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E essa é uma outra lei, tá? Se você quer receber abundância na sua vida, você precisa aprender a dar para as pessoas. Entendeu? Esse é um método aqui que eu tenho utilizado durante muitos anos e que tem mudado a minha vida realmente, tá bom? Se você quiser, o link está aqui na descrição. E pessoal, só para finalizar aqui, se você quer atrair as coisas para a sua vida, foque 100% do tempo nessa coisa. Mas não foque assim, ah, Martins, eu queria tanto ganhar mais dinheiro, eu queria tanto ser rico. Não, porque você vai estar desejando algo que você não é. Ou seja, eu queria. Se você fala que você quer ser uma pessoa rica, você está mostrando para o universo, mandando a energia para o universo, o sinal de que você não é ainda. E aquilo que você não é, você nunca vai ter. Você está entendendo como é que funciona? O universo, Deus, não dá aquilo que você quer. Ele te dá aquilo que você é para você mesmo. Entendeu? Então comece a agir feito uma pessoa próspera, uma pessoa milionária, uma pessoa bilionária que tem abundância de dinheiro, que o universo vai falar, opa, peraí, essa pessoa tem esse tipo de pensamento que ela é milionária, ela se sente assim realmente. Opa! Então vou mandar mais formas, circunstâncias e situações para provar realmente que ela é desse jeito. Aí é onde você começa a ganhar cada vez mais dinheiro de diversas fontes de renda, tá bom? De diversas formas, de diversos tipos, o dinheiro chega para você igual chega para mim também. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado realmente. Um grande abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, pessoal. Tio Martins